Ó, eu visitei uma igreja em 2016, em Edimburgo, na Escócia. É a Catedral de St. Gailos. Ela é uma igreja que foi pastoreada no século XVII, século XVII, por um pastor chamado John Knox. John Knox foi um reformador na Escócia. A rainha da Escócia, que era a rainha chamada Maria Sanguinária, ela chegou a dizer o seguinte, eu tenho mais medo de uma só oração de John Knox. Do que de todo o exército da Inglaterra, enfileirados para tentar invadir a Escócia. Era um homem de uma autoridade espiritual absurda. Ele realizou uma reforma na Escócia. Hoje, a igreja de St. Gailos, ela tem um bar dentro dela. O secularismo, o ecocentrismo, a força do homem, aí a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente está pregando. A igreja evangélica brasileira, ela está pregando muito sobre o que Jesus não pregou, e ela está pregando pouco sobre o que Jesus pregou. Então, assuntos como arrependimento, pecado, sangue de Jesus, arrebatamento da igreja, renúncia, vida de santidade, está fugindo dos nossos pôrbos. As doutrinas bíblicas, né? Tem uma frase que é fantástica. Jesus não morreu para melhorar a sua vida. Jesus morreu para transformar a sua vida.